Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Jesus Menino toma sobre si todos os pecados dos homens Segunda-feira, terceira semana do Advento O meu servo justo justificará muitos, e tomará sobre si, as iniquidades deles . SUMÁRIO Jesus Cristo quis não somente tomar a aparência de pecador, senão ainda tomar sobre si todos os pecados dos homens e satisfazer por eles, como se fossem os seus próprios. Desde criança viu em particular todos os pecados, de cada um de nós, e àquela vista cruciou-lhe, a alma muito mais, do que em seguida a crucificação e a morte cruciaram-lhe o corpo. Eis aí a bela maneira de que recompensamos o amor de nosso Divino Salvador. 1. Considera que o Verbo Divino, fazendo-se homem, não somente quis tomar a aparência de pecador, mas ainda tomar sobre si todos os pecados dos homens e satisfazer por eles, como se fossem os seus próprios, iniquitatis eurum portabit, — tomará sobre si as iniquidades deles, — acrescenta Cornelio a Lapid, axi ipsi ea perpetras seite, — como se eles mesmo as tivesse cometido. 2. Consideremos-a que como o coração de Jesus menino, já então carregado de todos os pecados do mundo, se devia sentir oprimido e angustiado, vendo que a justiça divina exigia dele plena satisfação. Ele conhecia bem a malícia de cada pecado, por quanto na luz da Divindade que sempre o acompanhava, conhecia, imensamente melhor do que todos os homens e de todos os anjos, a bondade infinita de seu Pai, e o seu infinito direito a ser respeitado e amado. E via diante de si, como que em longas fileiras, uma multidão inumerável de pecados, a serem cometidos por aqueles mesmos homens, pelos quais deveria padecer e morrer. Uma vez o Senhor deixou ver a Santa Catarina de Genovo a fealdade de um só pecado venial. Foi tão grande o espanto e a dor da Santa, que caiu sem sentidos em terra. Ora, qual não deve ter sido a aflição de Jesus menino, quando, no mesmo instante em que baixou a terra, viu posta diante de si a multidão imensa de todos os delitos humanos, pelos quais deveria satisfazer? Então viu em particular todos os pecados de cada um de nós. Diz o cardeal Hugo, que os algozes o fizeram padecer, exteriormente, crucificando-o, mas nós interiormente, cometendo o pecado — fôserum tcheum doleres trinsecus, crucifigendo, cernos picando, intrincicus? Quer dizer que cada pecado nosso afligiu mais a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, do que a crucificação e a morte lhe afligiram o corpo. Eis aí a bela maneira de que cada um que tem lembrança de haver ofendido o Salvador com pecados mortais, lhe recompensou o divino amor. II Meu amado Jesus, já que vos tenho ofendido, sou indigno de o receber graças, mas pelos merecimentos das dores que padecestes e oferecestes a Deus, ao ver todos os meus pecados, e em satisfazer por eles a divina justiça, concedei-me um raio da luz na qual vós então lhes conhecestes a malícia, e uma parte da abominação com que vós então os detestastes. Será, pois, verdade, ó meu amável Salvador, que eu, desde que nascestes, e em cada momento da nossa vida, tenha sido algo as que vos crucificaram? E essa dor tê-la-ei renovado e aumentado todas as vezes que tornei a ofender-vos? Ó Senhor, vós te amorrestes para me salvar, porém, para minha salvação não basta a vossa morte, se de minha parte não deteste, mais do que qualquer outro mal, as ofensas que vós tenha feito, e não me arrependa delas com sincera dor. Vós mesmo deveis dar-me essa dor, e vós a concedeis a quem a pede. Pelos merecimentos de todas as penas que padecestes em terra, eu vos peço, dá-me dor de meus pecados, mas uma dor que seja proporcionada à minha maldade. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer o ato de contrição que agora quero fazer. Ó Deus eterno, supremo e infinito bem, eu, verme miserável, tive animo de desrespeitar-vos e de desprezar a vossa graça. Mais do que todos os outros males, detesto e odeio as injúrias que vós tenho feito, delas me arrependo de todo o coração, não tanto por causa do inferno merecido, como por ter ofendido a vossa bondade infinita. Espero, pelos merecimentos de Jesus Cristo, obter o perdão, e com o perdão espero também obter a graça de vos amar. Amo-vos, ó Deus, digno de um amor infinito, e sempre quero dizer-vos, Deus, eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. Como a vossa querida Santa Catarina de Genova, ao contemplar-vos crucificado, também eu, prostrado agora a vossos pés, quero dizer-vos, meu Senhor, nenhum pecado mais, nenhum pecado mais. Não, vós, ó Jesus, não mereceis ser ofendido, mereceis somente ser amado. Redentor meu, ajudai-me! Maria, minha Mãe, valei-me, não vos peço outra coisa, senão que eu viva amando a Deus na vida que ainda me resta. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos Mártires! São Pio X, rogai, por nós!